A inteligência do exército foi incapaz de impedir o plano para explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, tramado no acampamento do QG. No Pará, a Polícia Federal prendeu um dos comparsas de Jorge Washington, o pecuarista Ricardo Guimarães de Queiroz. Ele é presidente do Sindicato Rural de Marabá. O senhor quer responder nossas perguntas ou prefere ficar em silêncio? Não, eu respondo, senhor. O que eu puder responder, eu respondo, senhor. No celular de Jorge Washington foi encontrada uma troca de mensagens entre ele e o pecuarista que estava no Pará. Você pode trazer aquele material do caminhão? Perguntou Jorge no dia 14 de dezembro. Ricardo respondeu, sim, só deixar no jeito. Então vou ajeitar tudo bem embalado amanhã. Seríamos explosivos colocados no caminhão-tanque em Brasília na véspera do Natal. Com todo respeito a quem pensa diferente, nós estamos numa pseudo-democracia. Segundo a jornalista Denise Assis, Jorge Washington também mandou mensagens para o senador Eduardo Girão e o deputado federal, General Girão. E estamos juntos, sim, dos caques, dos clubes de tiro. Era véspera da diplomação do presidente eleito Lula, General Girão. Vão esperar até quando para acionar os caques, escreveu Jorge Washington, em referência aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Acione, General. Coloque em treinamento militar. Na audiência golpista do 30 de novembro no Senado, vejam só quem estava sentado bem atrás do deputado Girão. Ele mesmo, Alain Diego dos Santos, que colocou a bomba no caminhão. Curiosamente, em 19 de dezembro, cinco dias antes do atentado fracassado em Brasília, o general Girão fez um discurso prometendo um Papai Noel camuflado aos acampados diante do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado de Natal. Eu quero dizer para vocês que essa semana é a semana que está começando as festividades de Natal, sim ou não? Sim! Então, todo mundo aqui, eu espero que tenha sido bom filho, bom pai, bom irmão, boa esposa. E aí, botem um sapatinho na janela que Papai Noel vai enxergar essa semana. O Estado brasileiro entrega aos militares o direito de usar a violência em seu nome para a defesa do Estado brasileiro, para a defesa da democracia, para a defesa da soberania. E é o que eu tenho a certeza que as nossas forças armadas continuarão fazendo. Eu estava proibido praticamente de vir aqui, porque não tinha sido diplomado ainda. Se instituiu uma quadrilha que tentou impedir a vitória do presidente Lula na eleição. Como não conseguiu, aí se dedicou à violência aberta. O que aconteceu no dia 8 não começou no dia 8. O dia 8 é o ápice de um movimento, de uma tentativa de desestabilizar as instituições brasileiras que ocorreu ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro.